Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e no Quem Dubla de hoje nós vamos conhecer os dois elencos de dublagem do ótimo filme das Tartarugas Ninja de 1990 Uou, e eu pensava que só corretores de seguros fossem chatos Ah, parece que tá prendendo Sim galerinha, hoje nós vamos fazer um videozinho especial mostrando os dubladores dos principais personagens das duas dublagens que nós tivemos do filme do Tartarugas Ninja, filme lançado em 1990 que foi um sucesso e tem uma dublagem, digamos que original, que é a primeira dublagem e tem uma segunda dublagem, que é uma dublagem, digamos que remasterizada mas antes de mostrar pra vocês os dois elencos, obviamente eu queria pedir pra você ir atrás esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e também seguir nosso Instagram que é arroba comentário nerd e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo então chega de enrolação e vamos conhecer aí os dois elencos das duas dublagens do Tartarugas Ninja de 1990 e antes de começar, obviamente eu quero lembrar a vocês que quando tem dois elencos a gente faz entre aspas um comparativo das dublagens eu normalmente não falo de outros trabalhos que os dubladores fizeram eu falo o primeiro dublador, o segundo dublador e aí a gente vai para o próximo personagem lembrando que também na descrição vai ter linkzinhos com todos os elencos, com todos os dubladores então vamos começar, obviamente, pelo estúdio onde as dublagens de Tartaruga Ninja foram realizadas e a primeira dublagem do Tartarugas Ninja foi realizada nos saudosos estúdios Alamo já a segunda dublagem foi realizada no estúdio Gábia beleza, vamos começar a falar dos personagens, obviamente, já começando pelos protagonistas que são as tartarugas vamos começar pelo Leonardo, que foi interpretado pelo ator Brian Toshi no Brasil, na primeira dublagem ele foi dublado pelo Wendell Bezerra e na redublagem ele foi dublado pelo Mauro Eduardo Lima e o que a gente pode fazer? a April é a nossa única ligação com esses caras nós temos que esperar até ela conseguir algo o que podemos fazer a respeito? April é a nossa única ligação com aqueles caras nós temos que esperar até que ela apareça com alguma coisa falamos do Leonardo, vamos falar agora do Michelangelo que foi interpretado pelo ator Roby Rist no Brasil, na primeira dublagem ele foi dublado pelo Tata Guarnieri e na redublagem que o dublou foi o Daniel Figueira outra tartaruga que nós temos que falar, obviamente, é o Donatello que foi interpretado pelo ator Corey Fiedman no Brasil, na primeira dublagem ele foi dublado pelo Mauro Eduardo Lima e na redublagem que o dublou foi o Márcio Araújo e agora vamos para a quarta e última tartaruga que é o Rafael, que foi interpretado pelo Josh Pez no Brasil, na primeira dublagem ele foi dublado pelo Eduardo Camarão e na segunda dublagem ele foi dublado pelo Felipe Zilze Ah é, então esse é o plano do nosso grande líder sentar nos nossos traseiros, é isso? Eu nunca disse que eu era o grande líder Bom, é que você age como um, às vezes Ah, então esse é o plano do nosso grande líder devemos ficar sentadinhos aqui Escuta aqui, eu nunca disse que era um grande líder É, só que você age como se fosse, às vezes E se falamos das quatro tartarugas agora temos que falar do mestre deles que é o mestre Splinter que foi interpretado pelo ator Kevin Clash No Brasil, quem o dublou na primeira dublagem foi o Walter Breda e na segunda dublagem foi o Raul Schultzler Agora, obviamente, vamos falar da personagem mulher mais importante da trama que é a April O'Neil que foi interpretada pela atriz Judy Hogue no Brasil, na primeira dublagem que a dublou foi a Rosa Maria Baroli e na segunda dublagem, quem a dublou foi a Tatiane Kelpner Eles vão repetir a entrevista às 5 e às 6 Teremos que esperar para ver se tem alguma informação nova Eles vão repetir a entrevista às 5 e às 6 e nós vamos ter que esperar para ver se isso ajuda a gerar alguma nova informação Outro personagem importante que nós temos na trama é o Casey John que é interpretado pelo ator Elias Coteas No Brasil, na primeira dublagem que o dublou foi o Flávio Dias e na redublagem foi o Dado Monteiro Vocês se incomodariam de me dizer o que estão fazendo com o meu pequeno amigo verde aqui? Uh, mas quem é essa boneca? Vocês se importam em me dizer o que estão fazendo com o meu amiguinho verde ali? Uh, quem é a garota aí? E finalizamos o vídeo, obviamente, com o grande vilão da trama que é o Destruidor que foi interpretado pelo ator David McSheeran No Brasil, na primeira dublagem que o dublou foi o José Parise Jr. e na segunda dublagem que o dublou foi o Afonso Amarajone Dinheiro não pode comprar a honra que você conseguiu esta noite Você nos deixa muito orgulhosos Somente um esforço, disciplina e lealdade ganham o direito de usar o Doge no dragão O dinheiro não pode comprar a honra que você conquistou esta noite Você nos trouxe muito orgulho Apenas esforço, disciplina e lealdade ganham o direito de vestir o Doge no dragão Então é isso, esse é o videozinho de hoje mostrando para vocês os dois elencos de dublagem do Tartarugas Ninja de 1990 Primeiro mostramos os dubladores da primeira dublagem, a dublagem clássica da Alamo que foi para o VHS E depois mostramos da segunda dublagem, que é a dublagem mais atual Espero que vocês tenham gostado desse videozinho Não esqueça de esmagar o like Se inscrever no comentário nerd caso você não seja inscrito E também seguir nosso Instagram que é arroba comentário nerd Nossas redes sociais também que estão aparecendo na tela Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo